A mão que pulou velho, a mão que pulou os dois mano Pegamos o outro Pegamos o outro Pegamos o outro Pegamos o outro Não que a bomba Não que a bomba Pegamos também Pegamos também Que coisa é esse mano, que eu solei Pegamos Comitiu Eita Dois contra um Cadê ele? Subiu? Três contra um Muito bom O problema de tudo é estamina Se eu tivesse uma estamina boa Isso Isso, vai errando filho Deixa eu recuperar minha estamina Caraca Caraca Tomando muito tiro Quatro, cinco player me atirando Pegamos aqui Tem um de cima aqui também O negócio é estamina É um cara aqui de cima Nossa senhora Nossa senhora O cara até sumiu Meu pai amado E você acha que o cara é das caras? Das caras não mano É ruim dele dar as caras Tentar pegar umas DX aqui Pegamos Pegamos Tem que ter play aqui no mato velho Deixa eu pegar uma estamina cara Senão não dá Senão não dá pra me andar mano Tudo logo o personagem Tá com asma Como é que não seja em mim velho Cara em cima da gente Beleza Beleza Vamos pegar esse silenciador Por aqui velho Por aqui velho Nossa senhora Puxaram um assalto pra ele velho Aí deu ruim brother Nossa senhora Nossa senhora Eu acho que mataram esse cara que tava com o silenciador Ele tava por aqui ó Ele deve ter descido esse assalto com o meu Solamente dele mano Tá nas minhas costas velho Quer puxar um assalto? Puxa não velho Deixa eu ver se tem alguém que encosta não De boa Então não pode ficar muito parado velho Pegar loot e ficar parado Se ficar parado você morre velho Seis kills velho Tá de bom tamanho Jogando de blazer Caralhi velho Jogando de blazer Caralhi velho Não tem um Não tem um Caralhi velho Caralhi velho Caralhi Ai tomei costa Lado Tá vendo? Aqui pvp frenético velho Voltei pessoal E eu troquei de nick né Eu to com outro char E o meu nick tá Warzone né Olha o que o cara escreveu velho Meu Deus Warzone Não cansa de só matar costas não Vira homem E Caraca mano Nada a ver mano Tô jogando pra lá e pra cá Andando pra lá e pra cá velho Meu amigo É muito engraçado, velho Vem pra mim, vem Vem Tá achando sequer, hein, fera Pulando desse jeito aí Ele acha que eu vou errar tiro, velho É o tanto de loot, mano, mas nem vou pegar, não Ó Eu ia pegar um assalto, mas ficar parado aqui pegando loot Queria pedir pra morrer, né, velho O problema de jogar aqui dentro da cidade é esses camperzinhos, velho De assalto Ó o cara passando lá atrás dessa casa aqui, ó Passou um cara de preto, eu acho Ué, tô tomando tiro Nossa, foi o tiro lá de cima, velho O cara ali, ó Vou puxar uma assalto porque vocês sabem, né, mano Eu ia matar, mas... Eu quero saber como é que tá essa treta Tô de... Essas vales não é bala de stanag, né, mano Deixa eu ver Pior que não é, velho Pô, nem um assalto aqui, né, velho O bagulho vai ser doido de assalto ali, hein Jesus amado Só imagino Nossa, o cara tava aqui dentro O cara tá em cima de mim Tomara que ele não... Sai da que eu tô aqui Tomara que ele cai Se ele caiu, eu mato ele Tô esperando ele andar, mano Ah, velho Eu vou tentar subir, mano Nossa, o cara escrevendo Eu amo o tio Warzone Clank Stance, mano Como assim, velho? Não tem como os caras saberem que sou eu, velho São do meu clã Mas não tem como, velho Deixa eu ver Ah, acho que tem como sim Porque eles tenham adicionado, né Capixaba Aí eles veem o no servidor Sei lá, velho Filha das puta, mano Filha das mães Ai, meu Deus Cadê os caras, hein O PVP não tava aqui na cidade Olha onde gogou um brother, mano Lá no final, filho Mas o cara gogou longe, hein Olha lá Pô, rapaz Já tem cara ali, ó Passou pra lá Tchau Ah, porra Que a Blazer é cabulosa, mano Tem gente que não gosta de jogar de Blazer, não Nossa, é dois caras? Dois caras? Nossa, eu pensei que ia acabar as balas, mano Que isso, Capixaba O maluco tava de AK-47, velho Cê é doido, rapaz Deu até medo agora Ainda bem que não acabou as balas Outro cara, velho Doido O maluco é bom, mano Pegando também Pegando também Que clã é esse, mano Que eu solei Cê é louco, mano O maluco joga o fino Cê é louco O maluco deve ter ficado em choque Tomou tiro, mano Ele tomou tiro também, mano Tá, já sei onde é Eu não posso morrer costa, né Achei que não consegue ver meu caristar ali, não Né, mano Né, família Nossa, quando acabou as balas, mano Que isso, Capixaba Jogando feno Ai, pai Ele me tirou o teio pra lá também, ó Nossa, Capixaba Ele agachou, vocês viram? Filha da mãe, mano Oh, acertamos Legal Vou morrer costa Tem cara dentro da oficina E agora, família Mano, vou dar uma Uma cuidadazinha aqui Porque Olha o cara vindo lá Ai, pai Vamos tentar pegar, né Filha da mãe Tancou o tiro, velho Olha o outro ali, ó Atrás ali do muro da Correu pra lá o desgramado, velho Olha o outro ali em cima também Jesus amado Eita porra Olha o maluco pulou, velho O maluco pulou Os dois, mano Pegamos um Pegamos o outro Pegamos o outro Que isso, Capixaba Você tá de embute Acho que é um dos PVP do ano, velho É o PVP do ano, velho Legal vídeo do ano Jogando PVP O cara tá dando a volta Por quê, velho? Nossa Senhora, velho Mais cara ali Eu acho que eu ouvi também na Aqui na No bombeiro, velho Nossa, outro ali, velho Filha da mãe Dá pra ver o... Pegamos, velho Eita Ó, tem cara à costa Nossa A mochila atrapalhou Ixi Tem que dar uma adiantada pra cá Tô com quantos kills, velho Eita porra Chegamos a 15 kills streak Meu Deus Tá de bom tamanho, né, família Ó o cara ali, velho Ó o cara ali, velho E tem mais um Vai vindo chupro aqui, ó E agora? Tem outro ali Nossa Senhora Caralho Caraca, joguei demais, velho Cara, agora foi tenso, mano Caraca, velho Nossa Senhora Da penha 17 kills Eita porra Cê é doido, capixaba Cê é louco Desse jeito não dá, não, ó Caralho Cê é doido 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 Cê é doido